Salve, salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Rapaziada, estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do Youtube e mais uma Honda CR-V. Essa daí é ano de fabricação 2008, modelo 2009. Vou mostrar o carro para vocês. Essa daqui que é a Honda pessoal, Honda CR-V. Ela já está com um xenão aqui no foro de milha. Vocês percebem aí que é um tom mais azulado. E no farol baixo já está o LED. E na lanterna também. Olha que legal pessoal, fica show de bola. E aqui quando dá seta, ele pisca apenas a lâmpada pessoal. Porém a gente vai instalar aquela fita de LED que vai entre o vão do capu e do farol. Ela é de 60 centímetros, ela vai aqui no caso. E quando der seta ele vai piscar sequencialmente. Então toda vez que der a seta ele vai começar daqui e vai piscar até aqui, vai subindo. Inclusive a gente já fez uma Honda CR-V, ficou muito elegante, muito bonita. Né? Além disso pessoal, a gente também vai ligar no sistema pós-chave, né? Então toda vez que o cliente ligar o carro, a fita de LED ela já vai acender na cor branca. Desligou o carro, a fita de LED apaga. O cliente teria duas opções no caso, né? Ele teria a opção de ligar aqui na lanterna, vou mostrar pra vocês. Ele teria a opção aqui rapaziada, ó. Vou dar um exemplo. Desligou aqui, a fita de LED apagaria. Ligou aqui, a fita de LED já acenderia. Agora ele não vai querer dessa forma pessoal. Ele vai querer toda vez que ligar o carro ela acende. Pra ter um sistema DRL, né? Que nem esse carro aqui, ó. Ele tá com todas as lanternagens acesas. Porém, se o menino desligar ali as lanternas, esse daqui ele vai ficar aceso, porque aqui é um sistema DRL. A gente vai fazer a mesma coisa naquela ronda CRV. Hoje, se a gente desligar aqui, ó. Pisca alerta, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui rapaziada, hoje. Ó, quando não tá piscando a seta, ó. Ele fica assim, ó. Fica só o milho e a lanterna. Quando instalar a barra flexível, ele vai ter a função DRL aqui acesa. Também na cor branca. Rapaziada, fala sério, vai ficar bonito, né? Fica pesado. Então, vamos começar o serviço aí nessa nave. Lembrando, o carro tem um câmbio automático. Ele também tem teto solar. Essa daqui é a top da top. Certo? Então vai acompanhando o projeto aí que vai ficar pesado. Isso aí, mais uma ronda CRV. E... Mais um compass. É nóis, rapaziada. Acompanha. Fum! Então é isso aí, rapaziada. Ronda CRV finalizada. Instalamos aí as fitas de LED, as barras flexíveis com a função DRL e seta sequencial. Ficou bem legal. Ficou muito bonito. Bem elegante, né? A gente curtiu bastante. Vou mostrar pra vocês primeiramente o acabamento. Como que ficou bonito. Sem precisar abrir o farol, hein, rapaziada. Sem precisar adaptar. O que que acontece? Muitas pessoas, às vezes, querem a fita dentro do farol. Só que eu não recomendo, pessoal. Porque a partir do momento que você tira essa lente aqui, original de acrílico. Tem uma probabilidade aí de começar a entrar água. De começar a infiltrar água dentro do seu farol. Então começa a ressecar a lente. Começa a suar. Começa a ficar tudo embaçado. E com o tempo amarelado também. Então, pessoal, não vale a pena adaptar. O que fica mais bonito e sem adaptação é isso, ó. Olha aqui, pessoal. Que legal. Olha como que fica. Fica bem escondido, ó. Pra quem olha de frente. A fita é imperceptível. Lembrando, ela tá desligada. Aqui a gente vai abrir o capu. Vou abrir aqui pra vocês pra mostrar. Olha que legal, rapaziada. Olha como que fica o acabamento, ó. O acabamento aqui perfeito. Olha que legal. O do outro lado também. Dá a seta pro nosso lado, meu querido. Olha aí, rapaziada. Olha que legal. Agora ele vai tirar da seta. Aqui é o sistema pós-chave. O contato tá ligado. A lanterna está apagada. E o DRL está aceso. Liga a lanterna. Olha aí, rapaziada. Ele ligou a lanterna, ó. Que é o pinguinho. Desliga a lanterna. Aí, agora fica só o sistema DRL. Eu vou fechar agora o capu pra vocês, ó. Pra vocês verem como ficou o acabamento. Vamos lá, rapaziada. Acabamento aí perfeito, ó. Isso aí. Dá a saída pro nosso lado agora. Olha que legal, família. Olha como que fica muito elegante. Lembrando que os carros 2022, como Mercedes, Audi e BMW, já está vindo assim, rapaziada. Até mesmo a Chery Tiggo 8, né. Fica bem legal. Tira da seta. Ele volta pro DRL. Olha que legal, pessoal. Fica muito elegante. Agora ele vai ligar a lanterna e o milho. Olha lá como que fica. Ligou o farol baixo também. Lembrando, olha como que tá a iluminação, pessoal. Fica muito forte. Fica muito também mais bonito que o amarelo. A gente também trocou aqui a câmera de ré pro cliente. Lembrando, família. Eu fui manobrar o carro. Eu vi que a câmera dele não tava funcionando. Perguntei pra ele. Ele falou que não estava mesmo. Daí a gente instalou a câmera nova nossa. É isso aí. Engata ré pra gente, meu querido. Agora sim, rapaziada. Câmera de ré aí. Bem nítida. Belo funcionamento. E tudo instalado. Agora o senhor fala pra gente aí. O que você achou do serviço? Gostou? Pessoal gente boa. Vale a pena. Recomendo. É isso aí. Ficou legal? Ficou top. Agora é curtir a nave nova. É isso. É isso aí. O rolê. Top, rapaziada. Mais uma Honda CR-V finalizada. Lembrando pra você aí que tá assistindo a gente no canal do YouTube. Tem 5% de desconto. O endereço é o telefone. É, rapaziada. Nossa câmera acaba a bateria. Então eu vim filmar aqui pra vocês com o celular. Mas é isso. O endereço e o telefone estará na descrição. Pode chamar independente do horário. Eu mesmo que vou responder vocês. Eu mesmo que vou fazer o orçamento. E eu mesmo que vão entender o projeto, né? Então você que chama a gente aí. Manda o link do vídeo que você viu. Que aí ajuda aí pra gente entender o projeto, né? Lembrando, o meu número, pessoal, é o DDD11 9521 05810. Falar diretamente e comprar essa aí. No caso, eu. Certo, rapaziada? Tamo junto. Fiquem com Deus aí. Deixa o seu like. Se inscreva no canal do YouTube. Ativa o sininho também pra receber a notificação dos vídeos novos. E é isso. Até a próxima. É nóis. Tchau.